Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Rocker Beer e eu João hoje estou aqui para apresentar para vocês o kit número 12, o que veio no kit do Beer Flakes. Galera, esse mês está super legal porque além deles mandarem todas essas coisas aqui, eles estão com uma promoção que é o seguinte, todos os assinantes que pegarem essa caixa aqui que veio descolorida pela primeira vez e fizeram a melhor pintura e enviar para eles, pode ganhar dois meses de assinatura grátis, então tem até um motivo a mais, que é a season finale que eles estão chamando, a última da temporada para começar tudo novo a partir do mês que vem e você já pode começar inclusive ganhando com coisas novas. E o que veio no kit desse mês? A gente até passou por uma pequena tragédia, mas o pessoal da Beer Flakes já está até resolvendo para a gente, que é justamente aquele Copeler Mayer que eles mandaram para a gente, tem uma foto até para vocês aí quebrada, esse copo veio já quebrado pelos Correios, mas eles estão mandando um novo, então não tem problema. E o que veio mais né gente? Dessa Golden Stout, que a gente até fez um comentário tipo, que não é o primeiro kit que a gente veio que está vindo essa cerveja, mas é uma cerveja que é muito boa, da cervejaria dádiva, não me surpreendeu tanto essa cerveja a primeira vez que eu tomei, porque eu esperava que tivesse um pouco mais de corpo, enfim, o nome Stout, Golden Stout me remeteu a outra coisa, mas não necessariamente ela é, mas é uma boa cerveja, uma cerveja clara com bastante aroma de café verde inclusive. Esse Grower aqui de 1 litro, que é bem legal, a gente tem até um Grower parecido com esse, que é do Umbar, que é um Grower que a gente gosta bastante, e esse aqui ficou super bonitinho né? Mas junto com isso né gente, veio essa camiseta aqui, do Drink Outside the Box e o Drink Outside the Bag, que isso aqui é uma bag né, para justamente a gente colocar, ajudar a carregar esse Grower aqui quando a gente estiver com ele cheio. Beleza galera, um vídeo rápido só para mostrar para vocês e falar um pouco dessa promoção, participem, eu estou vendo ainda como é que eu vou pintar essa caixa aqui para participar também um pouco da promoção. E você que gostou desse vídeo e quer saber muito mais coisas voltadas ao universo cervejeiro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e dar um like nesse vídeo, é muito importante para a gente, beleza galera? Vídeozinho rapidinho, unboxing, unboxing já feito e essa camiseta aqui ó, sensacional, beleza? Valeu, até a próxima! Tchau, tchau!